Como que você vai estar ativando o TalkBack aqui no seu PUC-M3? Vamos lá, como você pode fazer esse processo eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente pessoal, você vai acessar suas configurações. Após você acessar suas configurações, você vai estar descendo. E vai vir aqui pra acessar suas configurações. Após você acessar suas configurações, você vem na opção de acessibilidade. Vem até visual e acessa o TalkBack. Ativando o TalkBack, pessoal, já funciona dessa forma. Aqui você vai aprender como funciona o TalkBack. Primeiramente, você pode estar deslizando ou arrastando dessa forma pra poder acessar. O TalkBack vai funcionar da seguinte forma. Essa barrinha verde é onde você vai estar usando pra estar clicando. O volume está desativado, mas ele fala sempre aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui ele vai falar próximo. Clique duas vezes pra acessar. E você clica duas vezes e você acessa. Temos aqui questão de rolagem. Você pode rolar dessa forma. Vem aqui, segurar e clicar duas vezes. Você pode estar tanto acessando as notificações com dois dedos, quanto você pode estar fazendo outro processo. Vindo aqui em próximo. Eu posso tanto arrastar dessa forma, quanto eu posso só segurar em cima e vem também. Então, vamos finalizar aqui. Bem simples o processo de estar utilizando. Aqui ele ensina tudo, caso você tenha alguma dúvida. E pra desativar você clica aqui. Você vem aqui, clica duas vezes e vem em parar. E pronto. Dessa forma você faz o processo de tratar de o TalkBack aqui no seu Poco M3. Não esquece de deixar aquele like. Até a próxima pessoal. Valeu e foi.